E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal. Mais um vídeo de Batalha de Guildas AGVG, onde dessa vez eu farei a estreia da Baniel, a Dominiel, a coelhinha Lunar. Que eu espero muito que vocês gostem, assim como eu gostei na verdade da personagem. Então por favor já deixa a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho que ajuda muito, como sempre eu falo. Realmente é muito importante que vocês façam isso. A guild oponente aqui é a Shinrai. Vejamos, farei meus 3 ataques, se for só central para usar a personagem, se não for, eu procurarei outra defesa de fato para fazer a estreia. Eu espero que dê muito certo. Então bora lá, lembra da curtida e partiu! Prontinho pessoal, escolhi aqui uma defesa. E é o seguinte, em cima tem um RAM, o que complica bastante a minha vida, mas eu espero que eu consiga fazer funcionar de alguma forma. Então eu vou aqui com Apocalipse Rave também, o Kawazo e também Adores. Adores eu modifiquei tem um tempinho que eu mostrei para vocês, eu aumentei bastante a defesa, 2.400, continuo usando Castiçal, eu acho útil, 18.000 de vida e 120 resistência. Eu já usei com mais resistência, mas nunca funciona, né? Então é isso. Dessa vez eu coloquei Prova de Bravura aqui na Rave Apocalíptica, porque normalmente eu uso o âncora mais 30, só que eu espero que ela não receba tanto dano. Então aqui eu reduz 26% de dano no começo. Então se a Mercedes ativar o contra-ataque ali no Magia para os amigos, já dá para resolver um pouco. E aqui o Kawazo, você já conhece, 4.500 de ataque, me trazendo de defesa, 15.000 de vida e eu aumentei a velocidade. Aqui embaixo eu usarei o ML Kral, a Yuha e a Baniel. Aliás, ML Kral, o Kral, é isso, o Kral de Gelo, o Krato. Santo Sacrifício, mais 30.000 de defesa, 27.000 de vida. Aqui é para counterar o Rimuru. A Yuha é feita para counterar a Rayon. Então aqui, Prova de Bravura, mais 30. 1.000 de defesa, 29.000 de vida, 176 de velocidade. E a Baniel, que eu buildei agora, peguei e já buildei. Aqui em print próprio, eu sem querer acabei dando as outras Dominiel de gelo, Dominiels, de gelo de food, que eu esqueci. Mas aí tudo bem, depois eu pego outras e completo. Então aqui, 1.600 de defesa, 16.000 de vida, 252 de velocidade. Provavelmente eu não usarei a habilidade dela, a habilidade 3, eu só darei um ataque básico mesmo. Aqui o Artefato, normalmente seria o Doctor's Bag, mesmo só que depende do algo, do que tem ali. Se do outro lado tem, por exemplo, alguém que eu precise matar com o chute da Rayon, o Doctor's Bag eu acho que é o mais interessante. Só que nesse momento aqui, acredito que está tudo bem. Em cima eu estou mais preocupado, embaixo menos preocupado. Vamos lá. Realmente em cima eu estou super preocupado por conta da quebra de armadura em área. Olha, Magia para os Amigos já apareceu ali. Por que que eu falo isso? O Kawasa tem a vantagem de tirar as próprias penalidades, já as outras não. Olha, vocês viram ali o que eu falei? A Apocalipse foi justamente quem levou a quebra. Então complica. Eu darei o chute aqui. Se ativar o Artefato dela trolou bastante. Aí ativou. Por isso que eu troquei o Artefato ali na Apocalipse, tá vendo, gente? Para ela suportar mais dano nesse momento. Que beleza. A Doris suporta porrada e a Ravie também. Então nesse momento já ficou um pouquinho mais suave. Eu sei que é vantajoso até deixá-lo vivo por conta do ML Kawasa. Só que sinceramente eu prefiro mitigar a vida dessa aí. Eu realmente prefiro nesse momento reduzir a vida máxima dela e matar aos poucos, tá? Porque essa daqui era mais preocupante que a outra. Aparentemente, ela não está de contra-ataque. Ou pelo menos não ativou até o presente momento. Pode ser que ative. E aí é bom que eu já fico sabendo. Não. Bom, acabou. Agora é o teste da Baniel. Então eu pensarei se eu uso ou não a habilidade dela. que vocês viram. Aí ó. A imunidade em área. Que delícia, gente. Sinceramente eu usarei. Como ela não ganha turno extra, fica um pouco mais sossegado. Por causa disso que eu usarei, ó. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Minha atriz mais poderosa. Deixe-me ter uma olhada? Prepará-se-se! Oh, você quer que eu te dê um destaque sem significado? Não precisava agora, dá pra esperar mais um turno. Só que o que acontece, por que que eu soltei? Muito específico agora. Ela tá com um aumento de ataque. Agora não é o tempo de hesitar. Vamos ver quanto tempo você pode adorar! O que? O que? O que? O que? Se vocês estão prontos, vamos começar a procurar-se-se! Não é ruim! O que? O que? O que? Não tenta te provocar não, lindão! Deixe-me ter uma olhada? Ah, ela reduz um turno, né? Então tá de boa! Você? Você é apenas um pão! O que é isso? O que é isso? Agora não é o tempo de hesitar. O que é isso? Cara, eu amei! Eu amei! Se você está pronto, vamos! Marcha! Boa! Eu vou te ensinar uma leitura! Nunca foi uma boa ideia para ir ao meu caminho! Ai, que maravilhoso! Mano, foi muito divertido! Foi mal, gente! Mas eu amei! Eu amei! O fato dela colocar para dormir no ataque básico é muito da hora! 24 mil, ó! Caraca, eu amei! A Buniel! Ela é muito legal! Então a Buniel deu muito bom aqui! E a skill 3? Útil, né? Tipo, muito útil mesmo! Vamos para o próximo ataque! Pessoal, eu acabei clicando em entrar sem querer aqui! Quando eu era para colocar para gravar! Mas depois eu mostro os status dos personagens para vocês, tá? Então aqui... Defesa padrão! Vocês já conhecem! Já usei mil vezes! Então eu farei o básico! Chutarei aqui a... A rainha! Aproveitar até o que agora tem aumento de ataque para a equipe! E se não matar, eu finalizo com a Yurra! Ó, matou! Então, esse aumento de ataque da Buniel é muito bom! Só que ali foi... Muita burrice minha mesmo! É muito difícil! Hum... Pensar aqui... Hum... Eu já usarei! Porque eu acho que dá para finalizar com a Rayon! É isso que eu estava pensando! Eu não acho que mataria, mas... Aí, ó... Provavelmente ela até cai morta! É isso que eu imaginei, ó! Que ela poderia cair morta! Deu certo! Nossa, mas assim... Sabe quando dá o branco na gente? Eu cliquei em começar em vez de clicar no... No... No botão de gravação! Foi muito troll! Aqui, ó! Nem precisava! Agora é legal! Já pensou se ignora a passiva da Rayon e ela crita? Ai! Doeu! E eu na real... Nossa, eu não... Eu acho que eu não olhei os artefatos! Eu acho que o meu Kawazo passou! Eu acho, não tenho certeza! Deu certo! Deu certo! A questão de eu ter aumentado 10 de velocidade nele... É... É... Mudou... É... Noventa por cento do meu jogo, sendo bem sério! É... É... Mudou muito o meu jogo! Aqui, ó! Ótima! Lembrando que ele revive já já, né? Ótima! Lembrando que ele revive já, já, né? Ah! 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 Eu vou fazer qualquer coisa por você! Eu... Alguém que eu não trago! Beleza! O Kawazo ainda tá com aumento de defesa! Ainda bem, porque olha aí o ataque superior vindo, né? Beleza! Ah, o Kawazo ativará de novo! Né? É o que eu pensei! Aqui... Tremble com medo! Não! No problema! Como... O... O Wildred, ele não dá nenhum tipo de... Não posso falar! É uma penalidade pior, por assim dizer, né? Então, fica um pouco mais suave! Deixe-me mostrar os resultados da minha pesquisa! Você não sabe! Você não sabe! Você não sabe! Você não sabe! Não sabe! Mere! Ou morre! Eu não tenho tudo! Com o poder do inferno! Ah! 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 eu não lembro se eu coloquei os artefatos aqui dá um despeio básico não deu o despeio infelizmente ah não pera aí ele tá sem o sem o vigor é aqui aqui já terminou eu quero que vai bate em área isso obrigado só maravilhoso eu sou burn pega uma queimadura pegou duas no caso agora um chute explode 4 vejamos quanto de dano causou tô curioso 33 mil delícia ai 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 hoje é o dia que eu tô feliz tô usando a minha jack jack bom então vamos para o terceiro ataque mas antes só deixa eu mostrar aqui os status personagens que eu tava usando só não posso clicar em entrar né de novo aqui na verdade é padrão mlk eric então aqui ó 245 de velocidade 1700 de defesa quase 28k de vida na verdade só tem isso de diferencial mesmo né e a rayon aqui que eu não usei na anterior então aqui ó 1457 de defesa 10.300 de vida 234 de velocidade então vamos para o próximo ataque pessoal prontinho pessoal aqui agora no caso é a bastilha eu não estou nem um pouco confiante com relação a esse ataque pois não é muito de costume ter um mortelix na defesa então vamos lá eu usarei aqui a apocalipse rave ok status dela também levarei a rayon e o mlk o asso apocalipse aqui continua com a prova de bravura menos no que uma prova um pouquinho inferior né o mlk o asso aqui mesma coisa continua com o mesmo artefato a lança da purgação que eu gosto muito e também ali como eu falei era quem o terceiro esqueci ah tá era a rayon aqui os status novamente então 234 de velocidade 7k de ataque eu espero que ela não morra na skill 3 da mercedes embaixo o que eu farei de diferente aqui eu levarei a operator sigrid eu troquei aqui a bota dela que era uma bota de ataque para uma bota de velocidade mas 132 por cento de ataque ali então 37 de ataque mais aqui a portrait né 100% de crítico 278 dono crítico e 203 de velocidade se por um acaso errar o crítico aqui acaba meu jogo levarei a yurra é padrão né então aqui yurrinha maravilhosa e claro também agora a baniel porque a baniel eu estou levando para justamente fazer o debut da personagem com aqui o artefato kit primeiro socorro ou doctor's bag ela tira uma penalidade 252 de velocidade e é o bastante para puxar a equipe e também dar o suporte necessário novamente eu não estou confiante mas é o que eu preciso fazer aqui se embora essa mercedes ela está assim absurdamente rápida rápida no nível que está até difícil de mensurar sinceramente olha isso porque a minha raio ela tem 234 ela está muito mais rápida e aqui se rolar a magia para os amigos pode ser que eu perca o ataque logo no começo ó beleza aqui eu acho que perceberam terei que chutar essa daqui não tem como correr preciso fazer isso e agora com os outros eu preciso tankar dano para caramba no caso o que o mortelos ele é um personagem que costuma bater bastante e ele tem uma chance de contra-ataque natural né também tá vendo ó isso que eu falei para vocês ele tem uma chance de contra-ataque que é tensa eu vou achar aqui ó lá tá vendo ó então e aqui ó lá mas bom ainda bem que foi nessa eu irei aqui eu acho mais garantido obviamente e agora eu trago de volta o meu amiguinho ó bom esse deu certo agora agora o outro é bem mais preocupante bom como eu consegui puxar a equipe para frente agora eu tô aqui ó ela puxa 20% da barra com isso eu venho aqui beleza uso essa skill não tem contra-ataque ali graças ao bom deus né beleza bom e aí no as o o Infelizmente não foi, mas tá tudo bem. Opa! Bem na hora, ó. Deu bom! Deu muito bom! Ó, porque ela recupera a vida também. Ah, deu muito bom! Gente, a Baniel é maravilhosa! É, é sobre isso, gente. Peraí, deixa eu só olhar o cooldown dessa daqui. Hum, ela usará habilidade. Então, uso na próxima. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Aqui? Olha que vai tirar penalidade, vai curar. Olha só que linda. Linda, 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 linda. Ah, papai! Olá, ataque básico. E aqui? Deu muito bom. Nossa, gente, eu amei a Baniel, sério. Assim, eu tô muito feliz, gente. É uma personagem, quando precisa do ML e Cláudica, agora dá pra usar no lugar. Eu tô, assim, absurdamente feliz. É isso. Bom, esse foi o meu ataque da GVG e também o de bundinha da Dominiel Coelhinha Lunar, a Baniel. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar a curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho e, sim, eu estou muito feliz. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.